Atenção, este é um canal focado em pesquisas sobre o Mazaropi. E não esperem vídeos curtos, pois aqui não é Reels de Facebook. Mazaropianos, vocês sabiam que a eterna mulher do Mazaropi, chamada Geni Prado, até depois de morta, está passando por um martírio sem fim? Você não sabia disso? Então, vem comigo que eu vou contar para vocês, tim-tim por tim-tim. Mazaropi. Bom, vocês? Eu sou o Thiago Taraíra e estou aqui novamente no meu canal Coisas de Jeca, trazendo informações e curiosidades sobre o nosso eterno Jeca, Mazaropi, que ninguém vai trazer para vocês aqui na plataforma, jamais. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês o martírio que Geni Prado está passando até depois de morta. E isso ninguém contou, porque eu descobri sem querer querendo. E eu começarei com este livro, Enciclopédia Mazaropi de Cinema, de Antônio Leão. Que para mim, como eu sempre digo aqui, é o único dicionário mazaropiano que existe. E antes de começar, Mazaropianos, só peço para vocês metralharem o like embaixo, sem dó, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, fãs de Mazaropi. E peço encarecidamente para você se inscrever no meu outro canal de suporte, chamado Cortes do Coisas de Jeca. Pois nesse outro canal, eu posto vídeos curtinhos, por sinal, para as pessoas que ainda não conhecem o canal aqui do Coisas de Jeca. E se você quiser colaborar com esse canal, tem o Pix aqui em cima. E a partir de um real que seja, você já estará me ajudando a pesquisar muito mais sobre nosso eterno Jeca Mazaropi e também sobre o elenco que atuou com ele. Gene de Almeida Prado, nasceu em São Manuel, São Paulo, em 12 de julho de 1919. Foi corretora de publicidade, mas em 43, inicia sua carreira de rádio atriz, na Rádio Cruzeiro do Sul, lançada por Luiz Quirino. Transfere-se depois para a Rádio São Paulo e Rádio Tupi, onde conhece Mazaropi, que a convida para participar do recém-criado programa Rancho Alegre, que em 51, vai para a televisão. E Gene vai junto fazendo muito sucesso. Faz depois TV de vanguarda, TV de comédia e inúmeras telenovelas. Estreia em 59, no filme Chofer de Praça. Primeiro filme produzido por Mazaropi na sua recém-criada companhia Panfilmes. E passa a fazer o papel de esposa do Jeca, em 18 filmes. Ficando conhecida em todo o Brasil como a companheira doce e gentil de todas as horas, acompanhando seu marido, às vezes resignada, com os problemas enfrentados pela família, como pobreza e ingratidão. Destacam-se Jeca Tatu, Betão Roncaferro, Bando das Velhas Virgens. Após a morte de Mazaropi em 81, volta às telas somente em 85, para participar do filme Amarvada Carne. Infelizmente, seu último filme. Sua vida pessoal é pouco conhecida, exatamente. Mas é sabido que foi casada com José Ferraz, no período de 59 a 68. E teve um único filho, José Ferraz. Depois, divorciou-se, anos depois, com o filho de adulto. Nos seus últimos anos, vivia sozinha. Pobre e doente. Em uma cadeira de rodas. Praticamente esquecida por todos. E em seu apartamento, em uma travessa da avenida Faria Lima, São Paulo. Morre em 17 de abril de 98, em São Paulo. Aos 79 anos de idade, vítima de câncer de mama. É, esse foi o triste fim de Geni Prado. E agora vou ler algumas matérias que eu colhi no site da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Antes de contar para vocês o que está acontecendo até depois de morta com essa grande atriz, Geni Prado. Agora, a primeira matéria que eu achei falando sobre Geni Prado. Está aqui no Jornal Diário de Notícias. São Paulo, quinta-feira, 12 de outubro de 1950, rapaz do céu. E está aqui a Escolinha do Titilo. Que foi a primeira escolinha estilo do professor Raimundo. Um dos mais alegres programas humorísticos das rádios do Sumaré. Hoje foi apresentado com grande êxito na televisão da PRF3 TV. Os fãs tiveram a oportunidade de ver e ouvir os endoidados alunos e o maestro. Nas interpretações de X-Tuguzi, Geni Prado, Lulu Benencase, Simplício, Alaísa de Oliveira, Walter Avancini, João Monteiro e Nelson Guedes. Tal qual eles aparecem na foto flagrante apanhado na estreia da TV. Olha aqui o professor, que bacana, rapaz do céu. E Geni Prado está bem aqui na ponta. Olha que legal essa imagem, rapaz do céu. E está aqui uma propaganda. Diário da noite. São Paulo, quinta-feira, 5 de junho de 1952. Continuam os grandes espetáculos da Caravana da Alegria. Diariamente das 11h às 13h25. Diretamente do Cine Cairo, Rua Formosa 401. Está aqui Geni Prado. Novinha que estava. Geni Prado, Caxita Oni e João Monteiro. Um trio de sucesso da Caravana da Alegria. A maior constelação de astros. Estrelas da América do Sul. Num verdadeiro turbilhão de atrações. Gigantesca iniciativa da Rádio Tupi. E é, Geni Prado. Estava ainda na Rádio Tupi. A mais poderosa emissora paulista. Agora mais uma matéria. No jornal. Diário da noite. 11 de novembro de 1952. É, é. E está aqui. Três grandes amigas. Guilmar Gonçalves. Nora Fontes. E Geni Prado. Sempre andam juntas na cidade do rádio. Onde trabalham. Guilmar alcançou recentemente grande êxito. Interpretando a mamãe Dolores. Na novela O Direito de Nascer. Nora Fontes se surpreendeu com sua magnífica atuação. Inclusive como cantora. Na opereta Sonho de Valsa. Pela TV3. E Geni Prado. Continua alcançando sucesso como a mulher de Mazeropi. Em Rancho Alegre. Também pela PRF3 TV. Está aqui Guilmar Gonçalves. Nora Fontes e Geni Prado. Novinha que estava aqui nessa foto. Rapaz do céu. Que bacana. Agora mais uma notinha falando de Geni Prado. Está aqui no jornal. Diário da noite. Quinta-feira. Três de dezembro de 1953. E está aqui contando um pouquinho da vida de Geni Prado. Geni Delmeida Prado. Nasceu em 12 de julho em São Manuel. Altura 1,66 altura. Pesos 62 quilos. Manequim 44. Sapatos. Calçava 35. Foi criada com leite de cabra. Fruta predileta. Pêssego. Antes de entrar para o rádio. Trabalhou sete anos numa casa de modas. Estreou na Cruzeiro do Sul. Trabalhou ainda na Excélsior. E na São Paulo. Antes de ingressar na Tupi Difusora. Dorme oito horas por dia. Fuma pouco. E bebe menos ainda. Adora banhos de mar. Músicas prediletas. Chuva. Valsas de straws. E alguns trechos de ópera. Nunca viajou de avião. Artistas prediletos do cinema. Charles Boyer. John Crawford. E Betty Davis. Fora do microfone. É corretora de publicidade. Igual falei para vocês agora de pouco. Os melhores anos de sua vida. Ela os passou quando esteve em Terna. Quatro anos. Num colégio de freiras. Em Jaú. Isso nunca ninguém falou sobre ela. O maior sonho de sua vida. É fazer cinema. Em papéis dramáticos. E foi isso que ela fez até o fim. Com Mazaropi. Continuando no jornal Diário da Noite. Sexta-feira. 15 de julho. De 1955. Casa-se a mulher de Mazaropi. É. Geni Prado. Popular atriz das associadas. Que por causa dos seus programas na TV. Era conhecida como a mulher de Mazaropi. Casa-se hoje realmente com um advogado. A cerimônia no civil foi ontem. Sendo padrinhos Teófilo de Barros Filho e Nora Fontes. O enlace religioso será hoje. Às 18 horas. Na matriz do Convento do Carmo. A Rua Martiniano de Carvalho. No clichê. Os noivos num flagrante recente. É. José Ferraz era advogado. Rapaz do céu. Que legal essa foto. Agora mais uma propaganda de rádio. Está aqui no jornal Diário da Noite. Segunda-feira 28 de novembro de 1955. É. E está aqui. Maria Vidal comunica que. Atendendo a pedidos de numerosas famílias. Reabrirá hoje às 21h05. A sua famosa Pensão Pureza. Com os seguintes pensionistas. Pelico Swing. Geni Prado. Grande Geni Prado. Lulu Benencase. Dulce Mar Vieira. E outros filabóias. Pimenta Musical. É o Seu Álvares. Mestre Cuca. Eronide Silva. Hoje e todas as segundas-feiras. 21h05. E aos domingos às 14h35. A Rádio Tupi de São Paulo. É. Agora a matéria na revista Cinelândia. Julho de 1960. É. E está aqui. Foto da Geni Prado falando. Geni Prado tem sido a companheira constante de Mazaropi em seus filmes. Pouca gente sabe que a dupla se iniciou em rádio. Quando Mazaropi e Geni eram contratados. Das emissoras associadas. Começando juntos no vídeo. Com muito sucesso. Agora repetido nos filmes. Por eles interpretados. É. Que bacana essa imagem. E a próxima matéria está aqui. Na revista do rádio. 22 de maio de 1954. Essa aqui é uma imagem muito bacana. Escrito assim. Que isso? Briga? Não. Maria Vidal. Sempre alegre. Aí aparece. Num pega. De brincadeira. Com as atrizes Márcia Real. E Geni Prado. É. As três brilham. No elenco das associadas. Rádios e televisão. Do Sumaré em São Paulo. É. Que bacana. Maria Vidal puxando o cabelo de Geni Prado. Que legal essa imagem. Agora no jornal. Última hora. Segunda-feira. 26 de setembro de 1960. É. Está aqui. Rádio e TV. Demissão. Contrato teatro. Geni Prado não aceitou a oferta que lhe foi feita. No sentido de renovar. Contrato com os prefixos do Sumaré. Preferiu a conhecida atriz. Ficar livre de qualquer contrato. Com o objetivo. E não prejudicar os seus contratos com o cinema. E pode atuar em qualquer emissora. Ganhando mais. Inclusive. No momento. Geni Prado forma. Na programação da televisão Excelsior. Ao lado do cômico Mazzaropi. Às quintas-feiras. E às 21 horas. É. Que bacana essa imagem de Geni Prado. Agora na revista Radiolândia. Maio de 1961. Uma notinha falando de Geni Prado aqui. Dizem os outros. Ser freelance. É a melhor coisa do mundo. Sempre fui uma artista sacrificada pelos contratos. Diz Geni Prado. É. Ela adorava ser freelance. Que interessante isso. Agora mais uma matéria. Na revista Intervalo. 17 a 23 de outubro de 1965. É. E está aqui. Geni Prado. Tornou-se conhecida vivendo o papel da mulher do cômico Mazzaropi no cinema. Sentiu sua necessidade de mudar de clima. E foi para a TV Excelsior. Para fazer telenovela. Sobre o seu papel atual. Diz que saiu ganhando. Perdi Mazzaropi. Mas ganhei um ótimo marido. Procópio Ferreira. É. Está aqui. Dela toda maquiada. Com penteado. Gravando a novela. Com Procópio Ferreira. E como eu disse para vocês no começo desse vídeo. Geni Prado ainda está sofrendo por um martírio sem fim. Que eu acabei descobrindo sem querer. Pois o túmulo que ela divide com o ator Hélio Souto. Vai ser desocupado. E o túmulo onde ela está. Não pertence a ela. E muito menos ao ator Hélio Souto. Pertence a uma empresa. Que pelo que entendi. Toma conta de algumas coisas de dramaturgia. Alguma coisa assim da cultura. E a empresa não paga mais a mensalidade desse túmulo. E está com a ordem de despejo assinada. Tanto ela. Geni Prado. Como Hélio Souto. Vão ser retirados seus despojos mortais. E colocado num ossário. Como indigente. Lá no cemitério do Morumbi. Que não é barato. Agora me perguntam. Onde está o filho dela? José Ferraz. Eu entrei em contato. E simplesmente não tive resposta nenhuma. Do filho dela. Falando a respeito desse assunto. Se ele está a par. Ou se não está a par. Não sei dizer para vocês. Só sei que se eu. Como filho. Tivesse uma mãe famosa. Já falecida. Faria de tudo. Para construir. Um jazigo. Ou colocá-la num jazigo. E identificá-la como tal. Pois Geni Prado. Sempre. Está eternizada nos filmes do Mazarop. Como bem sabemos. E foi uma grande atriz. e não merecia o triste fim que ela teve nos seus últimos dias. Tanto que aparece nessa reportagem do Aqui Agora de 1996. Onde ela pede ajuda. Pois ela está sem condições nenhuma de bancar seu tratamento do câncer. Você se lembra quantas novelas você fez? Eu fiz muitas. Eu não me lembro quantas. Trabalhou com Jean-Francisco Guarnieri. Com a Nicete Bruno. Com a Nicete Bruno. Trabalhou com o Henrique Martins, não foi? Fiz a Tia do Henrique. O Sangue do Meu Sangue. Qual foi o que mais marcou na tua vida? A Casinha Pequenina. A Casinha Pequenina. Qual foi a novela de televisão que mais marcou para você? Foi Sangue do Meu Sangue. Sangue do Meu Sangue. E Jeanine, você começou a trabalhar em novela. Muito nova, né? Muito nova. Era menina ainda. Eu comecei a gravar novelas para o interior. E inaugurei em 50 a televisão. A Jeanine alegrou muita gente. A Jeanine fez a felicidade de muita gente. Em novelas das quais participou. Em programas de televisão. Em filmes. E hoje a Jeanine precisa da gente. Precisa comprar os seus remédios. Que dão a sobrevivência a ela. Precisa de um tratamento médico. Com certo conforto, né? Que eu não tenho dinheiro para ter certo conforto. E sabe como é que é? A gente tem as coisas na medida certa, né? Tudo na medida certa, né? Não se pode sair fora porque senão a gente dá com os burros na água, né? E aí, Anjuca. Quer falar a respeito desse vídeo de hoje? Falando da eterna e gloriosa e saudosa. Jeanine Prado. A eterna mulher do Mazaropi. Que nunca foi mulher do Mazaropi. Pula. Que jacudumata dentro, sou. Mazaropianos, realmente é de entristecer o que está acontecendo com a grande e eterna atriz de Niprado. Mesmo depois de morta, ela não está tendo descanso nenhum. Pois já está com a hora de desespejo, ou seja, desumação dos seus restos mortais para serem retirados do túmulo onde ela divide com o ator Helio Solto. E os dois serão, num futuro próximo, retirados do túmulo e colocados num ossário como indigentes. Esse é o tratamento que nossos artistas, que tanto nos alegraram e nos alegram até hoje, nos filmes de outrora, recebem depois de mortos. Não poder ter um jazigo onde podemos visitar e levar nossas condolências e nossas homenagens. Como um simples vaso de flor ou até mesmo uma vela. E realmente também tem essa pulga atrás da orelha onde está o filho dela. Não sei e também não quero nem saber. Pois como filho, eu faria de tudo para ter os restos mortais da minha mãe colocado num lugar decente. E principalmente se ela fosse famosa. Mais ainda que eu faria essa homenagem a ela, onde as pessoas pudessem visitá-la. Pois meu coração não é duro desse jeito. E eu faria de tudo sim, para homenagear minha mãe até mesmo depois de falecida. E isso eu falo na cara de qualquer um. Pois isso realmente tem um único preço. Tem o preço do caráter de filho. E isso eu sempre terei. Essa notícia eu descobri sem querer. Pois eu liguei no cemitério do Morumbi para perguntar. Quanto custaria para colocar uma plaquinha nesse túmulo da Gini Prado? Pois no túmulo onde ela está realmente não tem identificação nenhuma. E ela já está enterrada ali como uma indigente. Pois não tem nada falando que ela está ali naquele túmulo. Apenas o ator Helio Solto. E daqui uns meses, sei lá quando. Pois não me deram essa informação no cemitério. Os seus restos mortais serão jogados num ossário. E esquecido para todos sempre. E realmente, isso é de entristecer. Saber de uma atriz do porte e calibre de Gini Prado vai receber depois de morta. E nem poderemos fazer um vídeo ou até mesmo visitá-la. Colocar um vaso de flor ou apenas acender uma vela. Ela estará num ossário sem identificação nenhuma e estará como indigente. Um monte de ossos de outros indigentes. Esse é o fim da nossa eterna e gloriosa Gini Prado. E daqui a um tempo, aquele túmulo nem o ator Helio Solto estará. Pois os dois atores estarão jogados num ossário qualquer do cemitério. Triste fim dessa grande atriz. E nos faz tão alegres ao assistir os filmes de Mazaropi. Muito obrigado. E como eu sempre direi aqui, SARTEMOS DE BANDA E como eu sempre direi aqui,